Esta semana temos como convidado Francisco Babo, que nos fala um pouco do seu trabalho. Já estou a falar de um filme que é de 2013. Portanto, este filme tem um antecedente. Isto, no fundo, é uma... Provavelmente funcionará como uma trilogia, há de haver um terceiro, mas já existem dois. E todos eles, o primeiro, tratava mais da imagem em relação com os espaços. Este trata mais da relação com a cidade. E este último que estou a fazer trata mais da relação com o interior, com o raciocínio, com a estrutura do pensamento, com as emoções. O convidado explica previamente as duas etapas para a realização do seu filme. Através de quatro momentos, um momento inicial muito mais próximo ao corpo humano, ao meu próprio corpo, uma coisa mais pessoal. Segundo momento, uma tentativa de pegar-me na câmara, lançar-me janela fora e começar a perceber o que é que eu, com a câmara na mão, conseguia entender através da minha janela. Mostramos ainda a evolução gradual do seu trabalho, avançando para a conclusão do mesmo. Depois, uma terceira fase já é uma fase de rua, já é uma fase assumidamente... Mas depois as questões da rua começam a ser destruturadas também através do próprio software, do trabalho de edição, que é um trabalho caseiro, assumidamente caseiro. E depois, uma última fase, tenta fazer uma espécie de documento, uma piada de todos os edifícios que se podem ver do jardim da rotunda. Francisco Babo transmite a sua intenção com a realização do filme. O objetivo do filme passa mais por ser um documento do que um documentário. Passa por tentar estabelecer pontos entre instintos e decisões pessoais e criar, através dessa retirada, dessa narrativa que é muito pessoal, esse jogo que às vezes parece existir, de uma narrativa não linear, às vezes brusca demais até. O artista menciona as diferentes reações no público. Mais do que as pessoas podem retirar dele é como é que conseguem vê-lo, que acham, inclusive, as posições corporais, que acham os momentos de calma e de distração, de atenção, de qual é a presença de espírito que se exige para lidar com aquele conjunto de imagens, que tem um trecho, ou tem vários trechos, mas que acabam por muitas vezes funcionar quase isoladamente, mas que, no fundo, acaba por consumir 45 minutos, sendo que 45 minutos hoje em dia parece muita coisa. E assim finalizámos a entrevista com Francisco Babo. E assim finalizámos a entrevista com Francisco Babo.